Qual personagem de Game of Thrones combina com o seu signo? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora Quais os protagonistas de GOT se encaixam melhor em cada signo? Segundo a astrologia Mas antes, confira e conte pra gente nos comentários qual é o seu signo O signo mais comentado ganha uma postagem especial E não esqueça, todo comentário ganha um coraçãozinho E não se esqueça mais ainda Curta, compartilha, se inscreva no canal, vem comigo sem enrolação E aí 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 Mas pare e olha ao seu redor Como está sua vida financeira amorosa e familiar Andando para trás Andando para trás Tudo que você faz Dá errado Faça agora seu mapa astral Apenas 29,90 Boleto, cartão ou pix O telefone está aparecendo na sua tela Faça agora o seu mapa astral Para para, 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 para tudo Você gostou? Clique no sininho Se inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor Se você gostou do conteúdo Siga o nome Siga o nome No YouTube E também No Facebook Porque eu sou o Maicon Aquele beijo Dia abençoado E eu Fui Música